Hoje está acontecendo a nossa feirinha junina, nossa primeira feirinha junina. Hoje estamos com diversas variedades da época junina. Temos maçã do amor, arroz doce, canjica, doce de leite, também as nossas verduras, ovos, queijo, queijo temperado, queijo normal. Temos também a barraca da pescaria que os alunos confeccionaram aqui, organizaram tudo. Então assim, estamos super empolgados. Estamos vendendo também cachorro quente. Esse cachorro quente é em prol da formata dos estudantes do terceiro ano. Vamos formar agora o primeiro curso em técnico e agropecuária. Pessoal, tudo que está sendo vendido aqui foram confeccionados pelos nossos estudantes e por toda a equipe escolar em conjunto. Pipoca de leite, maçã do amor, doce de leite, arroz doce, canjica, cri-cri. Temos também a venda de bonés, o pessoal do terceiro ano que está vendendo também, em prol da formatura. Então venham colaborar, venham prestigiar nosso evento. Aguardamos todos vocês. A pescaria foi preparada, foi ideia do segundo ano mar. A gente fez, levou para a raíça, teve uma tia nossa e ela deu a ideia de a gente fazer a feirinha junina. Que foi como aconteceu. A gente arrecadou o valor pedindo um pique solidário, tanto para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro. E para os profissionais, tanto a merandeira, professores e a gente de pátio. Tanto que é vocês mesmos que estão comandando aqui a barraquinha da pescaria. Sim, somos nós mesmos.